Toda a minha adoração Entrego a Ti, Senhor Tudo que tenho e que sou Entrego a Ti, Senhor Entrego a Ti, Senhor Santo, santo é o Senhor Deus sublime, Pai de amor Soberano e fiel Santo, santo é o Senhor Deus sublime, Pai de amor Soberano e fiel Que me guarda, me ensina Me guia, sustenta e conforta O meu coração Que me guarda, me ensina Me guia, sustenta e conforta Meu coração Toda honra, a honra, a glória Sejam dadas ao Cordeiro Sejam dadas ao Cordeiro Que me guarda, me ensina Me guia, sustenta e conforta Meu coração Que me guarda, me ensina Me guia, me guia e me sustenta E conforta, Deus Meu coração Aleluia A honra, a glória Sejam dadas ao Cordeiro A honra, a honra, a glória Sejam dadas ao Cordeiro Que me guarda, me ensina Me guia, sustenta e conforta Me guia, sustenta e conforta Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Entrego a Ti, Senhor Tudo que eu tenho Entrego a Ti Todo meu coração Todo meu coração Todo meu coração, Senhor Entrego a Ti, Jesus